Hello, students! Olá, alunos do sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu hoje é a teacher Patti e com a gente a nossa intérprete Elisângela. Hi, Elisângela! Hello! How are you? Nós vamos falar sobre o uso do dicionário. Você tem usado o dicionário? Você já sabe utilizar o dicionário? Então, vamos lá! Let's go! O objetivo dessa aula, a gente vai aprender a utilizar um dicionário bilíngue, impresso e online. Mas tem diferença, teacher, do dicionário bilíngue, do dicionário de português? O que você acha? Vamos ver? Com que frequência você utiliza um dicionário, o meu dictionary, o melhor amigo do homem, né? Nessa aula, vamos aprender a utilizar um dicionário bilíngue, sabe? Aquele que é do português para o inglês, do inglês para o português. Mas só tem inglês, teacher? Não, tem várias línguas. Tem no espanhol, tem no francês, tem a língua que você quiser aprender. Mas aqui a gente vai ver o do inglês. E é importante para que você tenha em mãos um dicionário impresso ou online para realizarmos as atividades dessa aula. Vamos começar? Let's go! Lembre-se, os dicionários podem ser digitais ou impressos. Pode usar aquele bem antigo, aquele que era do pai, do irmão mais velho, da irmã. O dicionário inglês, ele não muda, ele não tem alterações. Então, você pode usar aquele velhinho, não tem problema. Cuida dele com carinho que ele vai durar muitos anos. Podem ser monolínguas. O que é isso, teacher? É aquele que apenas é inglês. Então, se você já tem um inglês legal, se você é o cara no inglês, usa ele em inglês. Porque aí ele vai ser como o de português. Vai trazer a tradução da palavra em inglês. Vai te explicar o que é. Se for bilíngue, é aquele que traz apenas a tradução. Então, ele é dividido em duas partes. Primeira parte, português e inglês. No meio tem ali a lista de verbos, algumas informaçõesinhas. E a outra metade, inglês e português. E aí você vai ver só a tradução. Então, você quer a palavra door. Você vai lá na parte de inglês e vai estar lá porta. Não vai estar te explicando o que é uma porta. Certo? As palavras aparecem em ordem alfabética. Assim como o nosso dicionário em português. E apresenta também a classificação gramatical. Vai dizer o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um adjetivo. Vai estar sempre sinalizado. Content word and function words. Você já ouviu falar nessas palavras? Sabe o que são essas palavras? Então, vamos dar uma olhada. Quando estudamos uma língua, é importante sabermos localizar as content words. Ou seja, as palavrinhas chaves, as keywords de um texto cuja tradução é primordial para a compreensão do mesmo. Quando a gente vê um texto em inglês, a gente muitas vezes quer traduzir palavrinha por palavrinha. Primeiro, não há tempo para fazer isso. Você está fazendo uma prova, um exercício, não tem tempo para você fazer isso. Segundo, não há necessidade que você faça isso. Você pode pegar as content words, aquelas palavrinhas chaves, as palavras cognatas, olhar a imagem e vai fazendo a sua tradução. Vai fazendo a sua compreensão. Certo? Já as function words são palavras gramaticais que dão estrutura às frases e podem ser encontradas em quase todos os textos. Uma maneira útil de compreender as frases em inglês é dividi-las em function words e content words. Vamos realizar uma atividade e vamos aprender a identificá-las. Lembre-se de utilizar o dicionário. Então, pega aí do lado. O dicionário, que pode ser impresso e pode ser também o dicionário online. Pode ser o Google Tradutor e pode ser realmente um dicionário, ok? Então, olha lá. Observe primeiro a imagem. Então, o que a gente tem nessa imagem? Um bebê de olhos claros, cabelinho claro, né? Provavelmente um menininho. Não tenho certeza, mas é isso que a imagem nos traz. Ok. Estamos falando de um bebê. Perfect. Agora, a gente vai ler a frase. John has blue eyes and a beautiful smile. Eu quero saber qual é o significado da frase acima. A frase está me dizendo, John tem olhos azuis e um rosto bonito? Ou está me dizendo, John tem olhos azuis e um sorriso bonito? Responde aí pra mim. Vamos lá? Let's go! Vamos lá! 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 Qual o significado da frase acima? Tem olhos azuis, ok? Blue eyes, perfect! Beautiful smile! Será que tem um rosto bonito? Não, né? Ele tem olhos azuis e um sorriso bonito. Acertou? Ótimo! Não acertou? Dá uma olhadinha por que você não acertou. O que você fez? Provavelmente, smile, você não sabia a tradução. Então, procura no dicionário. Então, procura no dicionário. Então, procura no dicionário, certo? Vamos lá! E agora? Quais seriam algumas das content words, então as palavrinhas chaves dessa frase? Eu preciso saber qual é a palavra importante aqui. Então, a frase é a mesma. John has blue eyes and a beautiful smile. A gente já sabe a tradução. Já sabe que John tem olhos azuis e um sorriso bonito. Mas quais são as content words? Será que são has e are? Ou será que são blue e eyes? O que você acha? Marca aí pra mim. Let's go! Marca aí pra mim. Música 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 E daí? Você conseguiu descobrir? Vamos conferir? Blue e eyes, very good! Mas por que teacher? Porque são as palavrinhas que me dão algumas características, ok? Muito bem, let's go! E agora, as palavras John e Beautiful, o que elas são? Será que elas são function words ou elas são content words? Presta atenção, vamos lá, anota aí pra mim, let's go! Música 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 Vamos conferir? Vamos lá então? Content words, porque se a gente já viu as functions, olha lá, content words são as palavrinhas chaves aqui, John, a pessoa que a gente está falando e o Beautiful também está dando uma característica, tranquilo? Ótimo! Remember, para entender, para entender o idioma, para entender o idioma, para entender o idioma, você deverá aprender muitas palavras, mas algumas são mais importantes do que as outras, observe os exemplos, as palavras the, a, and são function words, ou seja, palavras gramaticais que dão estrutura às frases e podem ser encontradas em quase todos os textos, então essas palavrinhas a gente tem que conhecer, ok? Você sabe o que é the, você sabe o que é isso? Aquele artigo, o e a, o e também é um artigo, o and e, então você tem que conhecer a tradução das palavras. Já as palavras smile e beautiful, por exemplo, embora sejam muito comuns, não aparecem em todos os textos. Então, galera, vocabulário é muito importante. Como é que a gente adquire vocabulário em uma outra língua? Primeiro, começa no teu espaço, vai olhando tudo o que você tem ao redor, vai colocando o nome das coisas. Você está no seu quarto? O que você tem no seu quarto? Guarda-roupa, cama, como que é o nome disso? Vai colocando etiquetinhas, vai colocando em inglês, procura no dicionário, faz essa tradução. Coloca no Google Tradutor, veja como é que fala, escute. Ok? Música, gosta de música? Presta atenção na letra, vai olhar a tradução de um pedacinho e vai aprimorando o seu vocabulário. Assiste um filme, pega a cena que você mais gostou e vai lá, coloca em inglês, legenda em inglês, vai ouvindo, vai repetindo. Quando você vê rapidinho, você já está dominando diversos vocabulários. Online Dictionary. Então, hoje em dia, nós temos a facilidade do dicionário online, certo? Há alguns anos atrás, nós só tínhamos o impresso, mas hoje nós temos o online. Então, vale a pena lembrar que além do dicionário impresso, aquele lá que você tem, que você manuseia, você pode recorrer ainda a um dicionário online, certo? Que moleza, né? Então, vamos lá, vamos ver o dicionário online. No dicionário eletrônico, você pode pesquisar do inglês para o português, do português para o inglês e assim por diante. Você ainda pode clicar em um ícone, então o dicionário online, geralmente, ele traz um alto-falante. Ah, eu quero ouvir como é que fala essa palavrinha. Clica lá no dicionário e você vai ouvir a pronúncia. Tem a pronúncia americana, tem a pronúncia britânica e mais dicionários trazem até outras pronúncias mais completos dessa palavra, tanto no inglês britânico quanto no inglês americano. No próximo slide, temos um exemplo de um online dictionary. Let's go! Olha aqui, observe esse dicionário. Esse dicionário, ele existe. É o dicionário Cambridge, tá? Se você digitar aí no Google, online canary dictionary ou vice-versa, vai entrar nesse dicionário aqui. Observe as palavras destacadas, ó. Verb, num. Então, eu estava lá fazendo a minha atividade lá do John has blue eyes and a beautiful smile e achei essa palavra. Smile. O que é isso, teacher? Não sei o que é. Procurou lá no dicionário e vai aparecer. Pode ser um verbo, porque pode ser sorrir. E aqui está dizendo, né? O que acontece, como é que você sorri, está te explicando. Você vai colocar lá o íconezinho do microfone. Você vai ouvir o K, é do Reino Unido, então é o inglês britânico. E o S, inglês americano, vai te dar a pronúncia, como que ele é. Entre barras tem a pronúncia fonética. Embaixo tem aqui, ó, num, porque ele também pode ser o substantivo, o sorriso. Também está te explicando o que que é, certo? Então, eu tenho que cuidar muito, porque em inglês, assim também como no português, algumas palavras podem ser verbo, pode ser substantivo. Então, você tem que saber quando que você vai usar. Se naquela frase eu traduzisse assim, John tem olhos azuis e um bonito sorrir, tem sentido? Não tem sentido. Então, você tem que dar sentido para a tradução, ok? A palavra smile pode significar tanto um verbo, sorrir, quanto um substantivo, sorriso. Você sabe dizer qual a diferença entre verbo e substantivo? E aí a gente tem que lembrar lá das aulas de língua portuguesa. O que que é verbo? O que que é substantivo? Nossa, deixa eu lembrar o que que a professora explicou. Verbo, ou em inglês, verbs, uma palavra que descreve uma ação, uma condição, uma experiência, um estado. Ação. Tudo que alguém está fazendo é um verbo. Eu corro, eu ando, eu acordo, tudo isso, então é verbo. Pode ser um estado, né? Ah, eu estou feliz, eu estou infeliz e assim por diante. Então, olha aqui alguns exemplos. Run, happy, travel. Então, run, correr, happy, feliz, né? Estar feliz. E travel, viajar. E o substantivo, num. Tudo que dá nome ao ser, foi isso que você aprendeu lá em língua portuguesa. Todas as palavrinhas que dão nome a alguma coisa, uma palavra que se refere a uma pessoa, a um lugar, a uma coisa. Tudo isso é substantivo. Palavra que dá nome aos seres. Pode ser, então, girl, school, chair, party. E uma dica, tudo que eu consigo colocar um artigo, o e a, na frente, é um substantivo. Então, a menina, a escola e assim por diante. Ok? Vamos lá, então. De acordo com o que estudamos, como é que podemos classificar a palavra smile nessa frase? A teacher já falou. Se você prestou atenção, vai ser moleza. Olha lá. John has blue eyes and a beautiful smile. Nessa frase, o meu smile, ele é um verbo ou ele é um substantivo? Presta atenção, puxa da sua memória e responde aí. Vamos lá. Música 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 Então, essa ficou mole, muito mole, muito fácil. John tem blue eyes, tem olhos azuis e um sorriso bonito. Sorriso, nessa frase aqui. É o sorriso ou é sorrir? É uma ação. O que aconteceu aqui? Aqui é um substantivo, né? Tem um bonito sorriso. O sorriso, ok? Tranquilo? Acertou? Ótimo. Então, o que a gente não pode esquecer? Verbo, ação. Alguém tem que estar fazendo. Substantivo, dá nome a alguma coisa. Moleza? Ótimo. Muito bem. Então, nessa aula, nós falamos um pouquinho dos dicionários. O dicionário impresso, o dicionário online. É bom que você sempre esteja aí com ele. Vai procurando, vai usando, vai mexendo, vai aprendendo, vai se adaptando. Mas, tente qual é o melhor dicionário. Aí, depende de gosto. Vai muito do seu gosto. Óbvio que se você pega um dicionário bem grande, ele tem muito mais informações que aquele bem fininho, pequenininho. Então, vai do seu critério, de preço, né? Tem vários preços. Mas, lembre-se que um dicionário, ele dura muitos anos. Então, às vezes, vale a pena investir num dicionário legal. Encapa, bonitinho. Trata sempre ele com cuidado, ao manusear, né? Pra não descolar as paginazinhas. E você vai ter dicionário forever, para sempre. Mas, você pode sempre usar o dicionário online. O dicionário impresso é bom pra você levar pra escola. Agora, no online, você pode aproveitar e utilizar. Tem vários dicionários online. Procura um que você goste. Veja o que fica mais legal. Tem dicionário ilustrativo, que tem a imagenzinha e a tradução. Então, vai procurando, vai vasculhando e ache um dicionário que seja bem legal, ok? Então, aqui a gente tem as referências. Se você quiser saber um pouquinho mais, clica aí, dá uma pesquisadinha. Espero que tenham aprendido e gostado. See you, bye. Bye, Elisângela. Tchau, tchau. Bye, Elisângela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.